Uê, paixão! Eduardo Gomes Uê, paixão demais! Uê, paixão demais! Uê, paixão demais! É apenas o meu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro qualquer E respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa De repente ali na rua Não encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Veio um toque em sua mão Começamos, começamos a conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro E eu queria só um minuto De falar Essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro qualquer E respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Eita, paixão! Bom demais, hein? Vamos fazer aqui aquele bregão rasgado Nosso ídolo de Júlio Nascimento Simbora, fazer aquela bem apaixonada Aquele bregão rasgado pra galera curtir Eita, paixão! E o telefone pra contato 95-991-55-7305 Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Fica à vontade! Vida Vida Eu não sei viver sem os seus beijos Vá de mita em que você nasceu Pra ser minha mulher Meu corpo em seu corpo Ai, que tesão Minha boca em champuca Ai, que sensação Me diga, meu amor, o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro o seu corpo Louco de amor Arrebenta, barulho! Alô, Valdemir, fera do tijolo Vamos junto! Eduardo Gomes Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida Vida Eu adoro o seu corpo Adoro o seu corpo Seus lábios de mel Me ligo em seus olhos Azul, cor do céu De tudo que eu ganhei De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi o maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor Louco de amor Arrebenta, barulho! Música Música Eeeh, paixãozinho! Eduardo Gomes Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Tá osso sem você, tá osso, no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu ventre, por Deus, Ave Maria. Não é bar de noite e dia, não é muita covardia, eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco. Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco. Simbora, Geovana! Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Tá osso, salve galera! Minha alegria sumiu, sem minha costelinha, sem dormir de conchinha. Não é bar de noite e dia, não é muita covardia, eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Se você voltar eu saio do boteco. Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso nheco, nheco do 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 nosso nheco. Simbora, paixão de mar! Epa, paixão! Meu parceiro é Jefferson, frutaria toque, tamo junto! Elis Magalhões, Mário Primeiro, Valdemir, Fera do Tijolo. Tem mais uma? Rapaz, o negócio aqui tá bom demais, viu? Muito bom! Eduardo Gomes ao vivo, é só sua frase. Falou meu pai, Raimundo Andrade, minha mãe, Maria José, que abraço! Eduardo Gomes Eu sei que a distância quer nos separar, mas sei que esse amor jamais vai acabar. Eu irei aí só pra te amar, eu irei aí só pra te amar. Eu sei que o tempo não posso parar, mas sei que meu trabalho posso dispensar. Meu amorzinho, minha delícia, minha delícia, minha deli, delícia, delícia, estou apaixonado e não dá pra esconder. Meu amorzinho, desce me entenda, não há distância que nos separe, em breve eu vou correndo aí pra te ver. Eu sei que o tempo não posso parar, mas sei que meu trabalho posso dispensar. Eu irei aí só pra te amar, eu irei aí só pra te amar. Meu amorzinho, minha delícia, minha delícia, minha delícia, minha deli, delícia, delícia, estou apaixonado e não dá pra esconder. Meu amorzinho, minha delícia, minha delícia, minha delícia, meu amorzinho, desce me entenda, não há distância que nos separe. Em breve eu vou correndo aí pra te ver. Em breve eu vou correndo aí pra te ver. Em breve eu vou correndo aí pra te ver. E aí, é um prazer ter você aqui comigo, como sempre, mais uma vez, tá bom? É uma honra ter você, Ellen Ferreira, no meu CD, tá bom, minha amiga? Você é 10, é um prazer imenso. Vamos cantar, vamos dançar, vamos se apaixonar. Eduardo Gomes Eduardo Gomes ao vivo, romântico apaixonado Meu coração Não quer esquecer O amor tão bonito Que viver com você Minha paixão Tá doendo demais E essa dor no meu peito Que grudou e não sai A solidão me consome e me reduz a pó Sem os teus carinhos me sinto tão só Um barco a deriva Perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem, amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor Amor, 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 amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficamos separados Só prendo e carente de amor A solidão me consome e me reduz a pó Sem os teus carinhos me sinto tão só Um barco a deriva Perdido no mar Perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem, amor Vem, amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficar bom e separados So prendo e carente de amor Jair Júnior, bora cantar essa música apaixonada aqui Vamos fazer uma música aqui bacana Essa música aqui É a pedido dele Volta ali Fera do Tijolo Vamos ver seus atroximadores Composição Luciano Silva Lá de São Paulo Eduardo Gomes Amigo, vem aqui pedir perdão De coração tentar te explicar Amigo, estou amando uma alguém Que você ama e quer bem Mas que resolveu deixar Amigo, eu sei que você ama Sei que você ainda quer Amigo, eu estou apaixonado Quero ela do meu lado É a sua ex-mulher Amigo, o que está acontecendo? Por mais que explique, não vou entender Amigo, você sabe que eu a amo Ela é o meu encano E eu a não quero perder Amigo, apesar de ter deixado Sei que ama de verdade Amigo, quero que possa entender E deixe prevalecer Nossa linda mensagem Amigo, você é como o irmão Por isso, vem aqui te confessar Amigo, preciso do seu perdão O culpado é o coração Ele quem sonhou amar Amigo, você é como o irmão Por isso, vem aqui te confessar Amigo, preciso do seu perdão O culpado é o coração Ele quem escolheu amar Amigo, preciso do seu perdão Mas que resolveu deixar Amigo, eu sei que você ama Sei que você ainda quer Amigo, eu estou apaixonado Quero ela do meu lado É a sua ex-mulher É a sua ex-mulher Amigo, o que está acontecendo Por mais que explique, não vou entender Amigo, você sabe que eu a amo Ela é o meu encano E eu a não quero perder Amigo, apesar de ter deixado Sei que ama de verdade Amigo, quero que possa entender E deixe prevalecer Nossa linda amizade Amigo, você é como o irmão Por isso, vem aqui te confessar Amigo, preciso do seu perdão O culpado é o coração Ele quem escolheu amar Amigo, você é como o irmão Por isso, vem aqui te confessar Amigo, preciso do seu perdão O culpado é o coração Ele quem escolheu amar Valeu, gente! O nome dele é Jair Júnior Esse cara é moral Obrigado, Jair, pela participação Tamo junto, meu brother Obrigado, meu parceiro Eduardo Lumes Esse é moral Valeu, abraço! Eita que tá bom demais, né? Isso aí Meu parceiro Jalvão e Magalhães Tamo junto E o telefone pra contato 95 991-557-305 Sou o amor passageiro E quem está passando Em sua vida Sou uma saudade E que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Com a sua galera Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Eita que é paixão demais, hein? Eduardo Gomes Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter Sem ter Porquê Não Posso Ficar Nem mais Um minuto Junto A você Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Simão Alô, meu brother Fera do tijolo Marcando presença aí Tamo junto, hein? Fica à vontade, amiga Simone Eita que tá bom demais Eduardo Gomes Gravando tudo ao vivo Em nome de GM Estúdio O melhor estúdio de Boa Vista Viu? Pra gravação aqui A maior qualidade Vou tomar uma dose aqui Pra afogar as mágoas Hoje me disseram que você beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijou Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume Foi eu quem te dei E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Eduardo Gomes Meu telefone pra contato 95-991-55-7305 E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O que importa se a gente é amante O que importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O que vale é que aqui na cama O que vale é que aqui na cama Tem mais uma apaixonada aí? Um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima, alto e cima, embaixo Pensa num sujeito que está judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima, alto e cima, embaixo Pensa num sujeito que está judiado A porta do meu carro escancarada Sentado no vasinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando o litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou E ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima, alto e cima, embaixo Pensa num sujeito que está judiado Pensa num sujeito que está judiado O telefone pra contato 95-991-55-7305 GM Estúdio, gravando tudo ao vivo A guitarra barão das teclas Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Arrebenta barão! Minha prima Cláudia, bacana presença aqui, seu esposo Amiga Lidalgo, tamo junto, hein Gil, quantas texas, mundo todo Epa, chão! Se tanto apanhar seu coração pedrou Não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem Me dá uma chance pra mim Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vem, Eduardo Gomes, tudo ao vivo, hein Volume 4 Pra galera que eu tiro Sem mais Senhora Giovanni Magalhães Uê, paixão! Uê, pa! Mais tecla Giovanni Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Todo tempo que viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza O Deus não vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Eduardo Gomes Bom demais, hein Gravando tudo ao vivo Meu parceiro Nelk e amigo Estamos juntos Frutaria top Meu parceiro é Jefferson Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Essa pra quem tá apaixonado Alô da droga É o da nascimento Essa pra você Rodrigo do sax Minha prima Cláudia Marcando presença Essa gravação ao vivo, hein Tamo junto Amiga Neura Neuza Aquele abraço, viu Você e meu parceiro Francisco aí Marcando presença Bom demais A cada amigo ou a cada amiga Marcando presença aí Muito grato pelo carinho De todos vocês E o telefone pra contato 95-991-55-7305 Giovanni Magalhães Gêmeo Estúdio Gravando tudo ao vivo aqui Tá bom? Tem mais um aí, Giovanni? Bora fazer pra galera curtir Uê, paixãozinha! Alô, Rodrigo do sax Tamo junto Minha amiga Mari Pineiro Lá de Moncajaí Minha patrocinadora forte, né? Meu patrocinador É Jefferson Da frutaria top É Luiz Magalhães Valdemir Valdemir Fera do Tijolo Esse cara também É parceiro Meu brother É Mazinho Galeria Central Lá em Tabatã, Bahia também Grande patrocinador De Eduardo Gomes Simbora! Alô, meu brother Meu empresário É o de nascimento Aquele abraço Eduardo Gomes Meu telefone pra contato 95-991-557-305 Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories Não sentir saudades Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Só a galera assim, ó Vem aqui, ó Eu já Eu já te superei Eu já te superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Simbora, Giovanni Ê, paixão Minha amiga Francisca Chegada aqui Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories Não sentir saudades Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu quero ouvir a galera assim, como é que é? Eu já te superei Mas não manda mensagem Outra vez Eu já te superei Certeza superei Certeza superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Se não recairei Especial Tamo junto Tem mais um aí, tem? Eita, paixão demais Né, Giovanni? Rapaz, negócio que tá bom demais Eita, barão Esse cara é demais Ô, meu brother Você é o Dario Vala, aquele abraço, hein? Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como um qualquer Eu sou louco De ainda Aceitar Deveria Te esquecer E outro sonho Procurar Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O seu calor Mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa Lua em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda Te aceitar Deveria Deveria De outro sonho Procurar Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O seu calor Mais uma vez Não posso resistir Não posso resistir Há uma deusa Dua em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Alguém Eduardo Gomes Eduardo Gomes E agora eu quero E quantas vezes Eu dancei E quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei errei Chorei, chorei Agora quer ir fundo Lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo Alto E todo mundo Que eu quero Só você Tava cansado De me preocupar E quantas vezes Eu dancei E tantas vezes Que eu só fiquei errei Chorei, chorei Alô, Valdemir Fera do Tijolo Tamo junto, seu brother Eita, valeu Demorei muito pra te encontrar E agora eu quero só você errer Seu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Cantar se sinto Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa Te encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado De me preocupar E quantas vezes Eu descei Eu descei Tem tantas vezes Que eu só fiquei errei Chorei, chorei Agora quer ir fundo Lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo Salta comigo alto E todo mundo vê Eu quero só você Tava cansado De me procurar E quantas vezes Eu dancei E tantas vezes Que eu só fiquei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Eduardo Gomes Um romântico apaixonado Bora bebê Que a mata defesa O telefone pra contato 95-991-55-7305 Eduardo Gomes E o telefone pra contato 95-991-55-7305 Novinha Novinha Você vai Sair com quem? Novinha Você vai Sair com quem? Ela me disse Sai pra lá Pé de cana Só saiu de mil e cem Ela me disse Sai pra lá Pé de cana Só saiu de mil e cem Novinha Você é tudo Que eu quero Novinha Você é tudo Que eu quero Mas ela me disse Eu só saio De camaro amarelo Mas ela me disse Eu só saio De camaro amarelo Novinha Novinha Não tem nula De roubo E nem dó De rã Novinha Não tem nula De roubo E nem dó De rã Novinha Ai se eu te pego Ah, 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 ah Novinha Ai se eu te pego Ah, 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 ah Simbora Giovanni Agnaldo Som O melhor som De boa vista Esse é top Alô Elis Magalhães A única Fica no prazer Com a gente Aí Os teclados Giovanni Magalhães Novinha Novinha Você vai Você vai Sair com quem Ela disse Sai pra lá Pé inchado Só saio De mil e cem Só saio De mil e cem Novinha Novinha Você é tudo Que eu quero Novinha Você é tudo Que eu quero Mas ela Me disse Eu só saio De camaro Amarelo Mas ela Me disse Eu só saio De camaro Amarelo Novinha Novinha Tenho Fusca Vermelho E fama De pegador Novinha Tenho Salta Vermelho E fama De pegador Novinha Ai se eu te pego Eu te dou Meu amor Novinha Ai se eu te pego Eu te dou Meu amor Fora de sofrência Eduardo Gomes Meu violão Companheiro Amigo das madrugadas Suas cordas são Poesia Nas ruas vazias Como são tocadas O céu é o nosso teto A lua nos ilumina As estrelas As estrelas nos inspiram Pra cantar bonito Pra aquela menina Violão Violão amigo Que chora Que chora comigo Mas conte o meu amor Vou me dizer cantando Que esse nosso choro Não é só por amor Meu violão Violão companheiro Tudo é brincadeira Tudo é brincadeira Tudo é brincadeira Tudo é brincadeira Faz a tristeza Uma festa Transformadora Que chora em canção Que chora em canção Que é vitamino É só por amor Comhovah Violão Violão amigo Que chora Violão amigo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto